Música Tô bitólogo do Flávia Azul, representando a Jabat, Ronaldo Carvalho Tchau. E o seu especial no Código Vermelho, representando a Jemerson Team, Ramon. Tchau. E o que você acha? Jogo 2, não tem difícil. Jogo 2, não tem difícil. 1, 2, 1, 2. 1, 2, vai bom, 2, 2. 3, 2, 1. 2, 2, 2, 3. De novo, de novo, mais joelho, mais joelho, mais joelho. A bota só a bica de direita. Jogo 2, deve. 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 O que é isso? a mão O que é que, o homem é o povo? É o povo! O homem é o povo! Só clube, só clube! Só clube, só clube! Só clube, só clube! Só clube, só clube! Agora, o povo! Rá! Hele, o povo! Maria! A mão postura Ele está desesperado Calma, calma Vou de duas trocas Oloski Mata o jogo, mata o jogo Mata o jogo Mata o jogo Mata o jogo E a mão Vai cair a força Vai fazer tipo novo E abatiou Vão direita Vai chupa Ó, caiu o treino Vem A postura Calma 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 Ei Despertar Ebrido Te cheiro Facadão Ebrido Calma Valente Calma Aplausos Você vai entrar a ser crítico. Boa, garoto. Calma, calma. Está na mão, está na mão. Boa. 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 Dois jovens seguros. Dois jovens seguros. Dois jovens seguros. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Isso. Foi os dois no caldo. Foi os dois no caldo. Rebadi, rebadi. Ó. Um. Ó. Um. 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 Inscreva-se em frente. Vamos! Vamos rodar. Inscreva-se em frente. Inscreva-se em frente. Um. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.